E você vai conferir agora as peças que a Royal Seda trouxe. Tem muita novidade. Além das peças de seda 100% natural, eles tem blusinhas, blusinhas com brilho, saias longas de microfibra, sainhas de crepe. Olha só, quantos conjuntos você pode formar. Tem os vizinhos bem gostosos, os trechinhos. E o preço da Royal Seda, gente, além da facilidade de pagamento, acima de R$ 50,00, você quer que tira só 30 dias ou 2 vezes sem duros, esse preço aqui, a partir de R$ 9,90, tem camisa de seda 100% natural com esse toque que é muito gostoso. Essas todas por R$ 9,90. Aí, tem estampada, tem guisa também, manga longa com outro preço, tá? Mas olha que tem de cores aqui pra você escolher. Coletinhos, saias, tem várias peças. Aqui tem as facas com capuz, tem manguinha, peças muito fresquinhas, viu? E aqui tem pijama também, camisola, a partir de R$ 2,00, tá completíssima também. A saia, gente, saias curtas ou então as longas do mesmo preço, tá? Cada peça saindo por R$ 19,90. Olha só, de tampa, pra você prevenciar, preço excelente, né? Que o R$ 9,90 sai a longa com o Seda. E aqui, por R$ 9,90, tem um cuequinho de seda e também gravata de seda. Inclusive, cuequinho de seda, personagem, pra quem tava pedido, já chegou aqui na Roial Seda. Horário de segunda a sexta, das 10h às 19h, sábado e domingo, das 9h até às 18h. Tem na Avenida Jurucê 543, Moema. E também, nos arzinhos, você vai encontrar mais uma loja. É só ligar pro telefone 3061-2069 e informar. Moema e o Seda, muito mais pra você.